Tá, tá ótimo. Bom dia a todos. Para quem ainda está no Brasil, boa tarde. Meu nome é Luísa, eu sou Customer Experience da Latam Startup e eu gostaria de apresentar os fundadores e os empreendedores que estarão conosco durante esse webinar sobre expandindo o seu negócio no exterior, lições aprendidas. Os empreendedores que estarão conosco é o Lipsio de Carvalho, CEO da Bad Techniques Songs, a Raquel Boechat, que é CMO da Atmos, Kleberson Vieira, co-founder da ConnectStrade e o Tarik Andrade, que é CEO da ClickSitter. Bom, muito obrigada por vocês estarem aqui, por estarem nos prestigiando durante esse webinar, conversando conosco. Por favor, contem um pouco sobre a empresa de vocês e quais foram os seus maiores desafios para que houvesse essa expansão no exterior e como que vocês enfrentaram solucionaram esses desafios? Por favor. Posso começar? Claro, vai lá. Legal. Antes de mais nada, obrigado, Luísa, obrigado, Miriam, o pessoal da Latam Startups. Em nome da Bitniken Sanga, é sempre uma honra poder contribuir e dividir um pouco do que a gente tem passado, a nossa trajetória desde o Brasil até aqui. Respondendo a tua pergunta, Luísa, acho que dando um pontapé inicial aí no debate, o nosso maior desafio foi descobrir e entender que, na verdade, internacionalizar a empresa, expandir a empresa para o exterior não é um caminho de uma estrada só, na medida que você tem dois grandes desafios e não um só, não só a internacionalização. Você tem sempre o teu caminho de fazer a empresa dar certo, porque sem a empresa dar certo não tem razão de ser de você estar trazendo ela para cá, mas, obviamente, você tem um caminho paralelo que é o caminho da imigração e essas duas coisas elas têm que seguir paralelas. Se a empresa der certo e você não puder ficar no país, de nada vale. Se você imigrar para uma outra fonte, mas a empresa não der certo, também não tem razão de ser e o teu objetivo não está cumprido. Então, aprender a lidar, principalmente na primeira fase, nos primeiros meses, até você aprender e essa situação ficar mais clara quais são as opções que você tem, aprender a equalizar essas duas coisas é fundamental e é um grande desafio, porque você está querendo vender mais e ganhar atração na tua empresa, mas, ao mesmo tempo, você tem uma entrevista de visto ou tem que tirar uma papelada que também não pode ser adiada. Então, é um processo complexo, mas, com o tempo, a coisa vai se estabilizando. E a grande vantagem que eu vejo nesse processo é que o Canadá, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, ele dificilmente te dá um beco sem saída. Então, se determinado caminho, do ponto de vista migratório, por exemplo, ele não funciona, você sempre tem um plano B, um plano C e, em compensação, outros países nem sempre apresentam as suas alternativas. Então, acho que esse foi o nosso grande desafio no começo, entender que não era só a internacionalização, era uma mudança maior, uma mudança de vida que precisava ser administrada ao mesmo tempo. É bem interessante, porque, na verdade, foi o que você falou. As duas, tanto a imigração quanto o fato de você querer desbravar, botar a sua empresa, internacionalizar a sua empresa faz com que ambos os processos, eles caminhem juntos e é algo inevitável, né? Exato. Cleberson, Raquel. Raquel? Posso começar, então? Bom, então, eu queria primeiro agradecer o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com os meus colegas empreendedores, que admiro muito. Meu nome é Raquel Bochá e eu atuo há mais de 20 anos com empresas no Brasil e a minha experiência lá certamente me ajudou nesse processo de expansão, mas acho bem importante destacar que eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem quando a gente pensa em internacionalizar, assim como o Lipsio estava falando, são as mudanças culturais e o processo que vem junto, né? De vir a família, da mudança de vida que a gente tem, né? Isso, além de todo o processo de empreender no exterior, em que tem, claro, necessidades diferentes dos públicos, adaptação do negócio, repensar humildemente vários processos, né? A gente também tem que pensar na família que vem junto, em tudo que a gente tem que se readaptar e se reconectar com diferenças da cultura do lugar. Então, no meu caso, eu vim sozinha com a minha filha, ela tem 11 anos agora, sou divorciada. Então, uma das coisas principais de desafios que eu posso dizer é a gente fazer escolhas difíceis, né? Porque na hora em que eu tomei a decisão de vir expandir um negócio, e eu tenho mais de um, então eu tinha que organizar os meus sócios no Brasil, adaptar os processos aqui, né? A primeira coisa que eu tive que pensar muito foi no bem-estar dela. Conversar com o pai, ter um incentivo e um aval dele nesse sentido, né? Saber que ela ia ficar bem aqui, mesmo estando à distância dos avós, do pai, da família, de todos os vínculos que a gente estabelece no país que a gente tá, né? Então, a gente deixa sócios, deixa família, deixa amigos, e vem pra um país que você tem que estabelecer toda a network, né? No meu caso, imagina, 20 anos de empresa no Brasil, tem uma network enorme lá, né? Sou jornalista de formação, então, sempre fui muito conectada com essa parte de eventos, projetos, e a gente chega aqui e tem que reconstruir. Eu acho que isso é menos difícil, se a gente já tem uma facilidade maior de se conectar com as pessoas, mas se adaptar a uma mudança de cultura, de vida, é mais difícil. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma estrutura maior pra ser dona de casa, aqui a gente faz tudo, né? Então, as crianças estudam, a gente cozinha, leva pra escola, volta pra escola, trabalha, organiza a casa, tudo ao mesmo tempo. E eu sozinha. Então, assim, estar preparado pra isso é fundamental. Então, é uma questão emocional, ter tolerância, né? Identificar tudo isso. A questão da imigração, como o Lipsio falou, é fundamental ter um parceiro, uma agência que dê suporte pra reduzir esse estresse. É muito importante. Eu tive uma agência de Vancouver que me apoiou muito e me ajudou no processo pra que a gente tivesse êxito. E isso reduz o estresse. Tem várias coisas que envolvem esse processo todo. Legal. Cleberson ou Tarik, por favor, dê um pouco da opinião de vocês, quais foram os desafios e o que que vocês... como vocês conseguiram se adaptar ao mercado aqui. Claro. Se o Tarik me permitir, eu posso dar sequência. Olá, garoto. Bom, eu sou o Cleberson Vieira, sou co-founder do Conextrade. Nós somos uma empresa de conexões assertivas. Nascemos... O nosso negócio nasceu por conta do Missão Canadá, onde nós começamos fazendo imersões internacionais pra grupos de brasileiros, pra passar uma semana pra entender o mercado e o ecossistema empreendedor do Canadá. E a gente foi evoluindo e hoje nós temos o nosso headquarter dentro da Latam Startups, porque a gente tá fazendo um processo de soft landing aí em Toronto. A minha colega Luciana que tá comandando todo esse processo localmente no Canadá. Mas como o Lips e a Raquel já falaram essa questão, né? A parte do Lips, a questão da imigração é fundamental, não tenho dúvida nenhuma. A parte emocional, como observado pela Raquel, também é indispensável, porque se não tiver preparado emocionalmente, tu vai chegar no outro país e vai acabar quebrando a cara, vai entrar em depressão, etc. E mais ainda, quando tu leva a família. Quando tu é sozinho, tu faz amigos, enfim, tu conversa com muita gente e vai interagindo de uma forma mais natural. Mas quando tu tem família, e onde envolve crianças, mulheres, maridos e esposas, enfim, fica mais complicado. Mas eu vejo o seguinte, o caminho da internacionalização tem um outro caminho ainda que tu não precisa fazer todo esse processo da imigração se tu não quiser morar fora. Tu pode sim expandir os teus negócios pra fora do país onde tu mora, sem precisar fazer toda essa mudança de vida. Mas é óbvio que, na grande maioria dos casos, anda em conjunto, né? Abrir um escritório fora e também morar fora. Mas muitas pessoas não querem. Muitas pessoas têm as suas raízes, querem cultivar as suas raízes, querem continuar morando na sua cidade ou no seu país, mas querem, precisam, e têm um produto que pode alcançar mercados internacionais. Então, tem também essa outra opção pra expandir os negócios fora. Também, é óbvio que a questão, é óbvio só pra complementar a questão dos desafios, tanto o caminho onde tu só leva o teu produto e o teu serviço, quanto o caminho onde tu leva toda a tua família junto com o teu negócio pra fora, tem toda uma questão que é muito difícil de adaptação cultural do teu negócio. Nem vou falar da adaptação cultural das pessoas, mas a adaptação cultural do teu negócio e também da comunicação do teu negócio. Porque a forma como que tu te comunica com o teu business no teu país é diferente como tu vai te comunicar no Canadá, nos Estados Unidos, ou na Europa, ou seja lá onde for. Então, tem todas... Esses são grandes desafios do ponto de vista de negócio. Tarek, contigo. Ah, você assumiu o papel de moderador também? Já passa a bola, posta a discussão. Não dá espaço pra ele não, viu, Luiz? Tudo bem, tudo bem. Cleberson, por favor, se comportem. Não dá espaço pra ele não. Não, o que é isso? Bom, pra quem tá ouvindo a gente, meu nome é Tarek. Eu tô do outro lado do Canadá, dessa turma toda que tá falando com vocês. Eles estão baseados em Toronto, eu tô em Vancouver. O Canadá é um país continental como o Brasil, com fusos horários extensos. Tô a quatro horas de distância deles. Eu sou o ex-CEO da Clickseater. A Clickseater é uma startup que nasceu no Brasil, rodou durante cinco anos, a gente veio pro Canadá, e recentemente, por vários motivos, a gente tá descontinuando a operação e partindo pra novos negócios aqui no Canadá. E no Brasil também. Falando de experiência, e pegando até como esse gancho, como experiência, e pegando um pouco do que o Lipson falou no início, que eu acho, algumas coisas eu concordo com ele, fazer um processo de expansão, acho que o primeiro ponto é por que a empresa, ou por que o empreendedor, quer expandir pro Canadá. Acho que tem que se perguntar muito isso. Porque, primeiro, que o Canadá não é um mercado grande, não é um mercado gigante. É um mercado extremamente pequeno, extremamente restrito, estupidamente conservador. Então, você que é empreendedor, ouça muito bem isso. O consumidor canadense é conservador. Ele não é adepto a mudanças fácil e rápida. Se você quer ganhar dinheiro fácil e conseguir cliente fácil, vá pros Estados Unidos. Não é no Canadá. É outra cultura. O Canadá, acho que é o mais importante. Eu falo isso pra todo mundo que pergunta. Canadá não é Estados Unidos. O inglês, inclusive, é diferente. Nos Estados Unidos, fala about. Aqui, fala about. Piada de canadense. Mas, assim, são países completamente diferentes, são culturas extremamente diferentes. e vir pro Canadá fazer expansão do seu próprio negócio, você tem que estar preparado a dar errado. E a procura, como o Lips falou assim, dá errado em todos os sentidos, seja imigração, seja negócio. Então, se vai dar errado, você tem que ter plano B, você tem que ter plano C, você tem plano D, você tem que saber se virar e buscar outras alternativas. Fazer expansão não significa que o negócio vai dar certo. O negócio, inclusive, pode dar errado. Com N motivos. Inclusive, um ponto que a Raquel comentou, fazer essa mudança, deixar um negócio no Brasil, quando eu falo deixar, é não estar no dia a dia, porque você vai mudar de fuso horário, você vai se dedicar a uma outra cultura. Significa você ter pessoas capazes de tocar essa operação no Brasil também, que você não vai dar conta de tocar. Eu tentei fazer isso por um período, você enlouquece. Por questões de diferença de fuso, você não vai conseguir. Adaptação cultural e um monte de outras coisas. É muito difícil você querer tocar dois negócios em dois países simultaneamente. Você precisa de muita ajuda. E ajuda eu falo dentro do próprio negócio. Acho que o mais importante de tudo isso, pegando no final do dia, de novo, volta ao ponto de por que expandir para o Canadá. Se o seu motivador de expansão para o Canadá é porque você quer emigrar para o Canadá, porque você quer tentar construir sua vida aqui, o impacto emocional cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua... Mas o impacto emocional é monstruoso. É muito... É a melhor... Acho que a melhor forma que eu tenho para explicar o que é o impacto emocional é que você está sepultando a sua vida no Brasil. Sepultando. Você está matando a sua vida no Brasil. E você vai passar por um processo de luto dessa vida no Brasil para reconstruir e ressignificar uma nova vida no Canadá. É muito diferente. Ainda mais se você tem famílias, se você tem filhos. Principalmente porque para os seus filhos o seu exemplo. Então você precisa se adaptar à cultura canadense e ao estilo de vida canadense. E o estilo de vida canadense significa, como a Raquel falou, aqui você não tem empregada doméstica. Aqui você faz, tem que fazer as coisas. Tudo bem que eu comprei um robô para varrer, tá, Raquel? Vale a pena. É fantástico. Eu recomendo. É saco. A minha coluna agradece. Eu também terei meus atos culinários. Isso foi muito bom. Está melhorando os skills, né? É, melhorando os skills. A gente faz outras sinapses cerebrais. Outras sinapses cerebrais. Mas isso significa mais do que isso, né? Mais do que essa adaptação e você fazer isso junto com seus filhos também, em termos de cultura. Porque aqui é tudo muito mão na massa. Mas significa você se engajar na comunidade. Você participar de atividades voluntárias da escola, dos seus filhos. Você participar de atividades de esporte com seus filhos, suas crianças. Então, assim, é uma outra relação que eu vou dar a minha opinião pessoal, que a gente não tem isso no Brasil de maneira geral, principalmente nas grandes cidades. A gente não tem esse senso de comunidade. eu morei em São Paulo durante 20 anos, eu sou de Brasília, mas já morei no Rio de Janeiro também. E esse senso de comunidade das pessoas fazerem... Não é que não tenha no Brasil, até tem, mas é muito diferente daqui. Porque aqui você vai numa escola pública que é tão boa quanto qualquer escola particular no Brasil e você vai ter do rico ao pobre, do político ao não político, ao empresário, ao empregado, ao... Ai, gente, esqueci o nome. O cara que pega o lixo. O lixeiro... Caraca, às vezes está faltando vocabulário. O lixeiro... Todo mundo estuda junto. Os filhos, as crianças estudam junto. Eu tenho um exemplo que o prefeito da cidade que eu moro, uma das filhas dele estuda com a minha filha mais nova. E a gente conversa como dois seres humanos normais. Ele é uma pessoa super gente boa, inclusive. Gosto bastante dele. Mas essa é a realidade do Canadá. E todas as pessoas nesse convívio estão lutando pela mesma coisa. Uma vida melhor para os filhos. Uma vida melhor para a sociedade. Então, a participação e o engajamento dessa comunidade é completamente diferente. Eu faço muito mais trabalho voluntário aqui do que eu já fiz no Brasil em toda a minha vida. Em dois anos e meio que eu estou aqui. Então, essa relação de estar aqui, essa escolha de vir para cá com o negócio ou não, eu acho que é importante do ponto de vista de negócio que é. Eu acho que o que o Kiberson falou é extremamente importante. É possível expandir sem imigrar para o Canadá? É. Se você não achar alguém aqui no Canadá para fazer as suas relações aqui, vai ser muito mais difícil ainda. De novo, o canadense é muito conservador. o canadense, ele precisa, você precisa construir, acho que isso vale para o Brasil também, mas é que a gente no Brasil a gente tem uma visão um pouco diferente. Mas como o canadense é muito conservador, você precisa construir os laços de confiança com essas pessoas aqui. Essas pessoas têm que acreditar que você está vindo fazer negócio aqui e não é para ganhar dinheiro só naquele mês, só naquele dia, só naquela semana. Você está vindo aqui para estabelecer uma relação de longo prazo do ponto de vista de negócio. e não estando aqui para fazer isso é extremamente difícil. Acho que é outra barreira que todo mundo enfrenta um pouco, por mais que o Canadá tenha um monte de coisa fantástica, eu acho que estou falando demais, eu vou parar, mas o Canadá, como qualquer país, a gente é estrangeiro aqui, a gente tem que lembrar disso, a gente é imigrante. É o nosso papel, é o nosso dever de adaptar, não esperar que o Canadá se adapte a gente. Isso começa desde a língua. Então, às vezes eu vejo muita gente vindo para cá que não falam inglês e reclamam de algumas coisas, eu falo assim, cara, mas a língua oficial do país é inglês, ou francês em alguns lados. Então, é sua obrigação aprender a língua, não o país a resolver o seu problema de língua e tentar aprender português. O país não vai fazer isso, não tem porquê. Você que tem que fazer esse papel e fazer a sua parte de adaptação. E eu já falei para caramba. eu acho que isso que você falou foi muito interessante, porque, na verdade, em muitas das nossas sessões de mentoria, que acontecem durante o Bootcamp, durante o Soft Landing, até mesmo do Startup Visa Program, muitas dos nossos mentores, como, por exemplo, a Catherine, ou a própria Miriam, a Perla, elas falam muito sobre a adaptação do modelo de negócios. Então, acaba que elas falam muito sobre o fato do Canadá ser um país que o mercado é conservador. Então, você tem que adaptar o seu modelo de negócio e você tem que estudar bem o seu mercado, exatamente, para que você faça essa internacionalização da melhor maneira possível. Eu acho que essa foi uma dica muito interessante que você falou, porque o Canadá, efetivamente, ele é um país conservador em relação a business e o fato de você ter um país conservador, não que você não tenha que estudar, claro, em qualquer lugar do mundo você vai ter que estudar bastante, seu marketing research, você vai ter que fazer bastante, vai ter que fazer um modelo de negócio bem robusto, mas eu acho que o Canadá por ser um país conservador e nós no Brasil não sermos tanto, essa adaptação ela é muito, ela tem que ser feita de uma maneira bem grande, assim, que eu diria, porque em todos os sentidos, tanto cultural, quanto de business, quanto até mesmo a adaptação da família aqui no Canadá e tudo mais como vocês já tinham falado anteriormente. me permitam contribuir com alguns exemplos que eu acho que o Vitário falou, eu vou ser rápido, o Vitário que falou é importante, o Canadá sim é um mercado pequeno, um país com 35 milhões de pessoas, consequentemente ele é um mercado significativamente menor que o mercado americano, então são países muito diferentes em todos os aspectos, em alguns aspectos, por exemplo, no meu mercado, que é o mercado de mochilas e de bolsas, o mercado consumidor canadense é muito semelhante ao mercado brasileiro e a nossa estratégia de vinda para cá foi usar o Canadá como mercado teste para que uma vez que a gente aprendesse e entendesse o que o norte-americano, como é que o norte-americano consome, uma vez que a gente estivesse seguro disso, a gente aí sim atravessasse a fronteira para tratar a partir daqui o mercado norte-americano, o mercado dos Estados Unidos como nosso mercado principal. Desde então a gente percebeu que todas as empresas de e-commerce como a nossa vendendo em produtos, elas têm uma quebra de mais ou menos 80% a 20%, 80% das vendas são para os Estados Unidos e 20% ficam no Canadá. Não só pela diferença de tamanho dos mercados, mas também porque o canadense sim é mais conservador, porque ele paga mais imposto e ganha menos se comparado ao norte-americano. Isso acabou gerando algumas histórias engraçadas que exemplificam bem essa adaptação. Vou dar um exemplo rápido para vocês, no Brasil eu vendo 65% das minhas mochilas são vendidas para homens. O mesmo portfólio é comercializado aqui e 90% das mochilas vendidas aqui são para mulheres. Nossa, que interessante! Então, o mesmo produto, mesmo as cores, mesmo tudo, vira o demográfico do perfil do consumidor. Isso, por si só, já é uma mudança estratégica muito grande na maneira de comunicar, de posicionar produtos, de lançar novos produtos. particularmente, eu prefiro vender para a mulher porque a mulher compra mais. Então, entender isso são coisas que dificilmente um business plan feito no Brasil é capaz de detectar esse tipo de detalhe. Por isso que eu acredito que hora ou outra você vai ter que acabar vindo, mas acima de tudo vai ter que estar pronto para poder reagir rapidamente a esses desafios e a essas mudanças que o mercado vai te mostrar. É muito mais brutal do que a gente... Como o Tari falou em relação à vida brasileira, é exatamente isso. Você dá um peteleco, você consegue mapear algumas mudanças, mas você não tem noção do impacto que isso vai gerar para a tua empresa e para a tua vida pessoal. Então, isso tem que estar pronto, tem que estar forte. Posso complementar também, Luísa, em relação a isso, dando dicas. Essa questão da vinda porque o Canadá, o Canadá ele tem acordos de livre comércio com 44 países, inclusive Estados Unidos, como a gente estava falando. Então, muita gente escolhe o Canadá pela questão de poder expandir para outros mercados e também no sentido de que o Canadá dá uma série de incentivos, não só para a contratação de profissionais na área de desenvolvimento, tecnologia, mas também em relação a impostos e incentivos para desenvolver projetos aqui. Então, acho que pode ser um grande espaço para a expansão para outros mercados e também para desenvolver um negócio ligado a tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de uma forma geral. No caso do Atmos, lições aprendidas, como a gente tinha conversado, o Atmos ele tem um ciclo de vendas longo porque é um prontuário clínico eletrônico na área da saúde. Mas na área da saúde por si só, a gente tem que ter uma série de zelos, cuidados, a gente está lidando com vidas. E além de um prontuário clínico eletrônico em nuvem, com a implantação online, todo o processo dentro de um hospital, de uma clínica em nuvem, ele gera uma série de questões disruptivas para um hospital que está acostumado a ter o seu hardware, toda a equipe técnica envolvida dentro do hospital, aquela coisa da preocupação de segurança de dados, de uma estrutura robusta para ter os equipamentos. E no caso do Atmos, a gente muda isso, dá uma virada porque todo o processo é em nuvem, a implantação é toda feita virtualmente se quiser, e não existem mais esses hardware e super equipes internas envolvidas. Então, tem uma mudança de mindset aí que é difícil e além disso, um nível de concorrência que é altíssimo, que tem dois players no Canadá que dominam praticamente 90% do mercado. Então, é uma competição de altamente justificação grande, como a gente diz no Brasil. Quando a gente veio para cá, a gente sabia disso, a gente sabia que o desafio era longo, então, uma dica que eu dou, vir preparado para ter um recurso disponível para se manter por um tempo, como família, como empreendedor, e também de pensar outras cestas de negócio, como disse o Tarik, ter plano B, plano C, plano D, enquanto esse processo está em andamento. Então, no meu caso, a gente está acelerando um outro negócio na Latam também, que é o Driving App, é um negócio que a gente identificou aqui, quando a gente chega no Newcomer, a gente vai tirar carteira de motorista e a gente precisa encurtar essa curva de aprendizado, tipo, o que muda do Brasil, o que muda do lugar de onde eu venho, como é que eu faço, dentro desse monte de coisa que a gente precisa resolver quando é um imigrante, como eu tiro minha carteira. Então, é um aplicativo que você escolhe, ranqueia, vê o nível de qualidade do instrutor, escolhe o local, por geolocalização, paga, enfim, a gente acabou criando um novo negócio. Também desenvolvi um projeto, inclusive, que o Cleberson está junto e foi um dos grandes líderes disso com outros parceiros, que é o 5 Global Bootcamp, que é para ajudar empreendedores no Brasil a pensar em global, porque nem sempre o empreendedor quer vir ou estar pronto para vir. Então, como mudar esse mindset de estar preparado e desenvolver mentorias, ajudar outras empresas a se prepararem para o mercado internacional. Eu acho que o que a gente precisa pensar nesse sentido é como a gente pode se manter, sendo que o negócio pode ter um ciclo de venda longo, ser um empreendedor que tenha flexibilidade de se reinventar, porque o Canadá não está só preocupado com o seu negócio, ele quer que o empreendedor que esteja aqui gere emprego, gire a economia, ele traga divisas para o país. Então, o perfil do empreendedor que ele deseja é um empreendedor que esteja pronto para mudanças. Acho que isso é bem importante. importante. Nós temos agora aqui uma pergunta e inclusive eu vou até pedir para que as pessoas que tenham comentários e perguntas coloquem lá na nossa live do Facebook. A Simônia, ela está perguntando se o mercado de prestação de serviços tem o mesmo campo de produtos aqui no Canadá. Quem puder responder. Não sei se eu entendi a pergunta. Ela perguntou o mercado de prestação de serviços tem o mesmo campo que os de produtos aqui? Eu acho que não. Prestar serviço no Canadá acho que volta no ponto que eu mencionei. Desculpa, já dei um jump e comecei a responder. Desculpa, gente. Desculpa. Como eu acho que eu mencionei, o canadense é conservador. Isso vale para produto e vale para serviço. Serviço ainda mais. Serviço aqui, se você não tem uma rede, há pessoas que vão te recomendar, esquece. Você vai sofrer muito, vai ser muito difícil de você conseguir expandir dentro do Canadá. Você talvez consiga dentro da comunidade brasileira, mas daí você tem que lembrar que a comunidade brasileira é extremamente restrita, é pequena. Acho que hoje no Canadá a gente deve ser o número 8 ou 9 em termos de tamanho de comunidade. E acho que eu só queria fazer um ponto para comentar aproveitando esse gancho do comentário que o Felipe só fez dos exemplos que eu achei fantástico e eu tenho vários exemplos também, mas acho que tem um ponto importante no Canadá para lembrar. O Canadá, de novo, o Canadá é gigante. Canadá-Toronto é uma coisa, Canadá-Vancouver é outra completamente diferente. Isso impacta, por exemplo, na parte de serviço. A aceitação de venda de serviço de relacionamento em São Paulo, em Toronto, é porque é a referência que eu tenho. Em Toronto é completamente diferente como, por exemplo, aqui em Vancouver. Vancouver é uma cidade pequenininha comparada com Toronto. Fazendo um comparativo com o Brasil, Vancouver seria Florianópolis em termos de sociedade, de economia, de tudo. Então, aqui a relação de confiança, de credibilidade que você precisa construir é muito mais importante, muito mais difícil e intensa, porque é menor, do que, por exemplo, em Toronto. Então, serviço, de maneira geral, não é impossível, mas, como a Águia falou, você tem que vir preparado para ficar um bom tempo ralando para conseguir esses primeiros clientes, para conseguir o referral e aí começar a fazer a máquina girar. Eu acho que uma dica que eu posso dizer, eu trabalho muito com reputação e comunicação, né, é preparar a sua imagem, a sua brand pessoal como pessoa, como líder na área de serviços desde o Brasil. Então, as suas redes sociais, o seu profile internacional, começar a desenvolver essas redes com associações, se conectar com players do lugar que você está pensando em se conectar e quando chega também, então, se conectar com uma aceleradora como o Malatã, mas também associações, por exemplo, no nosso caso, a BCCC, que é a Brasil Canada Chamber of Commerce ou outras instituições que possam ajudar a abrir contatos e cuidar muito a sua reputação pessoal, né, que a gente é uma brand, assim, então, desde o que a gente, como a gente se comunica nas redes, como a gente fala com as outras pessoas, os cuidados com a hierarquia e também com como as outras pessoas entendem a gente, né, porque se a gente vai falar com um indiano, com um chinês, com um japonês, eu vou aproveitar e eu vou pegar esse gancho, né, que você está, sim, claro, óbvio, até porque aqui é uma cidade multicultural, então você tem que botar todos os braços, né, todas as, uma maneira clara de comunicação através de, para você poder se comunicar da melhor maneira possível com outros empreendedores, para vocês fazerem network, até mesmo para investidores ou para uma aceleradora ou uma incubadora de startup, assim por diante. Eu vou pegar esse seu gancho, eu vou perguntar para, tanto para o Lips, para o Cleberson e para o Tarik, quais são as maiores sugestões que vocês podem dar para pessoas que pretendem internacionalizar o negócio deles? Por favor. Eu acho que a sugestão esteja pronto para reagir rápido. Primeiro, existe uma pré-preparação que precisa ser feita, como o Tarik já falou, que tem negócios que simplesmente não funcionam aqui e não vão funcionar e não adianta dar murro em ponto de faca. Mas se o teu negócio tiver uma capacidade de expansão, se for um negócio de característica mais simples ou como é o nosso, a gente vende mochilas online, ponto, não tem nada de complexo nisso. E todo mundo usa mochila aqui no Brasil, então, para nós a transição foi muito simples. Mas se o teu negócio tem essa adaptabilidade facilitada, guarde dinheiro, se prepare e venha. Venha, porque o que você vai aprender aqui e o que você vai conseguir desenvolver, apesar de toda a dor, apesar de toda a casca grossa que você precisa ter, vai, no longo prazo, vai fazer com que compense. Eu acho que essa preparação certamente, ela precisa ter alguns checkpoints, a gente vai ir para cá, construir alguns checkpoints, alguns pontos de avaliação no sentido de, bom, se até um mês tal isso aqui não acontecer, acabou, a gente volta. Se já aconteceu até um mês tal e o que tem acontecido desde então é que a gente tem conseguido adaptar ao mercado e essas metas pessoais e da empresa, elas têm sido superadas com certa frequência, não absolutamente todas, mas a nossa escada de progresso aqui tem sido muito constante. mas acho que tudo isso tem como base o fato do nosso negócio sim ser adaptável aqui. Então, se o teu negócio está construído a partir de uma necessidade muito específica do Brasil, analise bem se esse modelo ele é expansível, mas se ele tiver uma característica mais simples, prepara no Brasil, estrutura bem, constrói, converse, conecte com quem está aqui para poder fazer essa transição. Essa transição não pode ser feita sozinho, se você vier sozinho e você vai dar com o Bolsonaro. Então, empresas como aceleradoras como a Latam Startups e tantas outras que a gente tem aqui, elas conseguem estabelecer bem essa ponte e tentar facilitar um pouco mais, reduzir o atrito desse caminho. Então, se conecte com essas empresas antes, elas vão te ajudar a avaliar se o teu negócio tem fit para o mercado local aqui. Mas você nunca vai ter certeza se vai valer a pena. Tem uma hora que você tem que fechar o olho e falar, tipo o lado de paraquedas. Então, vai. E daí você vai ter que ir. A gente veio e até agora a gente tem sido muito feliz. Pular de paraquedas e construir o avião enquanto cai, né? Pular sem paraquedas e construir o avião ou paraquedas enquanto está caindo. Ou comprando uma mochila, né? Uma mochila tua e tem que ter um paraquedas já bom. O que que eu, aproveitando todo esse gancho, eu acho que deixando como um aprendizado e também como dica, eu acho que a escolha da equipe, a escolha do time que vai internacionalizar contigo é muito importante, é fundamental. Porque tu não pode simplesmente, e eu acho que isso vale não só para a internacionalização, para a internacionalização, mas também vale para compor um negócio no seu país local. porque eu não vou, não devo convidar só porque é o teu colega de colégio, de faculdade, ou porque é teu vizinho, ou porque tu gosta daquela pessoa, etc e tal, mas tu tem que avaliar muito bem, avaliar o desempenho, avaliar a comunicação dessa pessoa, para que, e o engajamento dela naquele negócio que você está pretendendo fazer. Porque se tu escolher mal o teu time, por melhor que seja o teu produto ou o teu serviço, não vai dar certo. Eu já tive alguns negócios que por uma escolha errada na equipe, acabou não dando certo, acabou, o planejamento acabou não se concretizando, então escolha muito bem o seu time. E aproveitando algumas coisas que já foram ditas, tenha objetivos bem definidos, tenha um plano, tenha um segundo plano, persista no que foi planejado, mas também não tape os olhos ao ponto de não enxergar o que o mundo vai ter dizendo. Olha, não está engajando o teu produto aqui, não está funcionando, então tenha sempre o plano B, plano Z, que seja, para que se tiver que retornar um passo atrás, retorne. Então, entenda muito bem o seu público, acredite no seu negócio e acredite no seu equipe. De dicas, acho que todo mundo já falou um monte, acho que eu vou dar a minha sugestão, eu concordo, por exemplo, com o planejamento, fazer o planejamento e replanejar o tempo todo, como o Nilson falou, eu só falaria que do ponto de vista como empreendedor, isso aqui, e para quem está com o negócio no Brasil, você tem que fazer isso semanalmente, não dá para ser mensal. A velocidade que as coisas possam acontecer, às vezes aqui e quanto no Brasil, são muito rápidas. Então, planejamento por sprint semanal, para o pessoal de tech. Acho que a dica mais importante que eu posso dar, acho que primeiro pegar o Clebson reforçou o que eu falei lá no início, eu volto para o ponto principal, é por que você quer mudar para o Canadá, por que você quer expandir para o Canadá, por que você quer trazer seu negócio para cá. Tem isso muito, muito, muito claro, para poder, inclusive, fazer o seu planejamento do que você realmente quer como objetivo final. e acho que a outra dica mais importante, que eu falo isso porque não faz parte da nossa cultura no Brasil, conhecimento tem muito valor. O que eu quero dizer com isso? O Canadá é um país de especialistas. Você aqui, o Canadá não celebra os generalistas. Ele celebra as pessoas que mergulham sobre alguma área de conhecimento e se tornam especialistas sobre aquilo. Então, você quer abrir uma empresa, você vai fazer a gestão da sua empresa além da sua equipe, você vai precisar contratar advogados, contadores e outros assessores por aí. Você não vai encontrar, como a gente tem no Brasil muitas vezes, aquele contador advogado que sabe fazer tudo nesse meandro. Aqui não. Aqui você vai ter que se virar como um contador, você vai ter que pagar, aí vai pagar caro, não é barato, e você vai ter que contratar um advogado. E um advogado para a empresa e um advogado para a imigração. São especialistas. Oi? E a Bookkeeper também, que o contador não trabalha sozinho. Isso, e a Bookkeeper também. É isso aí. É isso aí. Então, assim, é país do especialista, cara. Aqui tudo, e de novo, conhecimento não é de graça. Eu vejo muitas pessoas, isso eu vou falar da minha experiência com latino-americanos de maneira geral aqui em Vancouver, que faz parte da nossa cultura. A gente quer arrancar a consultoria de graça o tempo todo das pessoas. Pô, mas você não podia me tirar uma dúvida e me ajudar? Cara, isso não existe no Canadá. Aqui, as pessoas estudaram muito e eu acho que elas têm razão, eu aprendi isso aqui no Canadá. Elas estudaram muito, tiveram as experiências delas, elas têm que cobrar por isso. É o conhecimento que elas adquiriram. Então, você vai pagar, sim. Advogado não faz trabalho de graça aqui, contador não faz trabalho de graça aqui. Pedir desconto, muito importante para os brasileiros. Cuidado na forma de fazer isso. Isso pode ser extremamente ofensivo no Canadá. O canadense tem um conceito de I charge or it's fair. Eu cobro o que é correto, o que é não é abusivo. Existe um conceito disso, principalmente quando você vai para cidades menores. Então, muito cuidado com isso. Mas acho que o mais importante é do ponto de preparação, de planejamento, tempo, grana, tudo, você vai precisar desses profissionais durante muito tempo. E eles são caros. Um advogado de imigração aqui é caro. E você vai precisar dele. Um advogado, você vai precisar de, por exemplo, dependendo da forma como você estrutura a sua empresa, você vai precisar de um advogado tributário. E não é um contador. É um advogado tributário. Você também vai precisar contratar o contador. Então, assim, gente, a parte de business, e o Lipson pegou um exemplo que eu acho fantástico que é o dele, que é se você tem um modelo de negócio que precisa de pouca aparente adaptação, isso não significa que você não tem que fazer mais uma pancada de coisa que vai te consumir tempo, energia e dinheiro. Não pensem vocês que o Lipson não precisou também. E o Lipson deu o exemplo aí. Tem o Bookkeepers, tem o contador. Qualquer empresa vai precisar disso. Quanto mais complexo o seu negócio, mais você vai precisar desses assessores para te ajudarem a adaptar. Porque, além de ter uma... A gente... Desculpa, Tarek, a gente está aqui uma questão, uma pergunta do Michael, de Montreal. Ele pergunta se vocês conseguiram acesso a grant e, se sim, quais foram? E, se não, quais são as dificuldades que vocês estão encontrando para conseguir essas grants? Eu tenho uma experiência relacionada, não necessariamente a grants, mas a dinheiro, que é mais ou menos a seguinte. O resumo, eu vou contar a história curta e a história longa. A história curta é a seguinte. Em sete meses aqui, a gente conseguiu o dinheiro que a gente não conseguiu em três anos no Brasil. Em termos de suporte extra-empresa. A gente tem um faturamento considerável no Brasil, o BNDES, por exemplo, qualquer banco que é parte da minha alma para me emprestar um dinheiro a um juro ostensivo. Essa é a realidade brasileira. Aqui, a gente em sete meses conseguiu levantar um capital aqui no Brasil a gente jamais imaginou. Só que via banco, não via grants. O BDC daqui, que é o BNDES canadense, nos deu esse suporte. Não é um processo simples porque levantar capital, seja em qualquer esfera, seja via grants, que são as ajudas, os suportes governamentais, os programas de auxílio, geralmente do governo ou de instituições de economia mista, não são processos simples. Investidores anjos não são processos simples, muito pelo contrário. E financiamentos bancários também não são processos simples em qualquer lugar do mundo. Mas o que eu posso falar de fato pela minha experiência é que a gente conseguiu aquilo que a gente não conseguiu no Brasil. Eu passei por todos os principais, os grupos investidores anjos da região do Ontário, principalmente, consegui construir conexões com eles para entender também qual é a mecânica de investimento anjo. Então, se você acredita que a tua ideia depende de um anjo para vir para cá e esse anjo é canadense, eu pensaria duas vezes antes de vir. O investidor anjo só reforça o comportamento do canadense. Ele é mais conservador ainda porque é de dinheiro. E o ticket médio de um investimento anjo individual aqui no Canadá é de 25 mil dólares. Então, essa é a média segundo a NACO e segundo os próprios investidores que eu tenho relacionamento. Eles, em média, investem 25 e daí eles se juntam no grupo, colocam um pouco mais de grana, mas, honestamente, 25 mil dólares não conseguem colocar a maioria dos negócios de pé. Geralmente, empresas buscando para o funding, elas precisam de mais do que isso. E os grants, agora finalizando especificamente sobre os grants, o que eu percebo dos grants é que eles existem, eles estão aí. Muitas vezes eles são subutilizados, mas eles são muito específicos. Então, por exemplo, eu não consigo me encaixar em praticamente nenhum grant, a não ser que eu monte em uma fábrica aqui, entende? Então, é um universo muito grande de grants, mas o que a gente percebe é que eles são super específicos e eles são mais fáceis de serem acessados por determinados setores, fintechs, meditechs, empresas que não são relacionadas diretamente como a nossa, mas acredito que os outros, o pessoal aí também pode compartilhar um pouco da experiência deles com grants. Eu tenho uma experiência com grants, a gente ingressou com uma solicitação na OCI, também por indicação, então essa questão do network foi bem importante e o nosso especialista, ele nos ajudou muito no processo, porque não é simples a aplicação, né? Então, a gente tem acesso a uma plataforma e nessa plataforma tu tem que apresentar um projeto, no nosso caso, era um grant específico para desenvolvimento de pesquisa para mostrar que numa capacidade grande, né, de armazenamento de informações, o sistema ia rodar com qualidade, então era um processo técnico, né, e esse grant é 50 mil dólares ano e ele é entregue por etapas, então etapas vencidas do processo, do projeto, a gente apresenta uma parte do projeto e recebe esse valor como uma contrapartida de remuneração de apoio, né? E como é que funciona? Tu tem que mostrar no projeto as despesas que tu vai ter, comprovar o que, por que que tu precisa daquele dinheiro para aquele projeto acontecer e durante as entregas mostrar que essa etapa foi feita, foi concluída. Ele é, no sentido, no sentido do processo, ele não é muito complexo, tem que ser adequado a esse perfil, né, então, o perfil de pesquisa e desenvolvimento e inovação, mas o preenchimento ele não é simples, então, assim, me demandou bastante tempo, primeiro, para entender como é que eu fazia o preenchimento, como é que eu detalhava cada etapa, o consultor, ele me ajudou bastante no CIE, eu mandei para ele primeiro, a gente fez algumas reuniões, eu mandei para ele primeiro um draft, um rascunho, e ele me trouxe de volta com apontamentos, então, ele me ajudou, um especialista da área da saúde, também, da OCI, me orientou em alguns dos pontos e também deu uma validação de que o projeto fazia sentido e que tinha grandes chances de ser aceito, então, assim, demandou bastante tempo, eu sei que tem empresas que fazem isso profissionalmente, né, para ajudar o empreendedor, eu fiz sozinha, e o que aconteceu no meio desse caminho, começou a pandemia, e aí, a OCI, toda a parte de testes que seriam internamente no OCI para fazer esse estresse do sistema, ele foi paralisado, então, o meu processo está em andamento, eu não tenho ainda um aceite, mas, eu vejo que tem, como o Elipcio falou, existem, sim, principalmente guentes voltados para tecnologia de desenvolvimento ou contratação de profissionais que atuem dentro da empresa, onde você tem um recurso para pagamento dos salários, principalmente quem está estudando ou estudou até três anos, em até três anos, né, atrás, então, é um incentivo para contratação, mas você também tem que ter um recurso para aportar junto, então, a empresa tem que ter um fluxo de caixa, no nosso caso, a gente não tinha o Brasil, com a vinda do Atmos para cá, a gente conseguiu um up no Brasil, né, então, o Brasil hoje está vendendo melhor, mas aqui, a gente ainda não tinha um fluxo de caixa para isso, então, também é importante essa dica, né, se está buscando um grant, também tem que ter um fundo de caixa para aportar junto algum recurso para conseguir isso. Isso é bem importante, Raquel, muito bem lembrado, eu tinha me esquecido dessa parte, até para o Michel que te fez a pergunta ficar também ligado nisso, geralmente os grants não são grátis, geralmente eles fazem o matching do recurso que você colocou, então, para ele te dar em 50 mil, você tem que colocar 50 mil teus, para daí você ter 100. Com o nosso empréstimo no BDC, com acesso a esse financiamento no BDC, o BDC, para poder liberar o acesso ao capital, a gente teve que provar para o BDC que nós já havíamos investido um valor razoável na empresa até então, então, eles não dariam o dinheiro se a gente estivesse usando esse dinheiro para fazer a empresa, eles queriam uma prova de que nós já teríamos, que os sócios, os shareholders, já teriam investido um valor pré-determinado anteriormente ao funding, então, tenha em mente isso também, a maioria dos grants ou das linhas de crédito que você vai poder ter acesso, elas vão cobrar algum tipo de resultado prévio ou um matching de capital, você colocar o mesmo capital que eles estão te emprestando você também casa na mesa para poder gerar o valor e chegar nos objetivos que a Raquel descreveu. Lembrando que, só para completar, existem grants que são a níveis federais e grants a níveis provinciais, cada um com as suas regras, cada um com as suas exigências, todas elas muito similares, não como vocês falaram, se deu alguma contrapartida e quase todos com comprovação de entrega. Eu também tive experiência com grants e com banco e concordo com você, banco aqui para conversar para empréstimo é outra coisa, o banco vê o empreendedorismo com incentivo de te dar taxa menor e inclusive põe caps por faturamento, a medida que você vai faturando mais a sua taxa de juros vai aumentando, o que faz todo sentido, quando você fala com BDC, por exemplo. Também tive experiência com grants, acho que a parte do grants, a Raquel fez sozinha, mas eu recomendo contratar especialistas para te ajudar porque são muitos grants diferentes, é difícil da gente saber aonde que a gente se encaixa corretamente porque tem muita, não é pegadinha, tem muito detalhezinho e acho que um dos detalhes importantes para quem está trazendo a expansão aqui é a grande maioria dos grants, mas a grande maioria, a empresa precisa ser uma empresa canadense e empresa canadense não significa abrir a empresa no Canadá, significa que o capital, 51% da empresa tem que pertencer a um canadense ou um PIA, então quando você vem para cá e vem com um work permit, por exemplo, você abriu a sua empresa, a sua empresa não é canadense, então ela não tem direito aos grants, só depois que o seu PIA sair ou você tiver um sócio canadense que tem 51% da empresa, acho que esse é muito importante. É, tem outra dica disso que eu acho que é bem legal, Tariq, que eu passei essa semana é em relação à idade, tem alguns grants que estão relacionados à idade, por exemplo, eu fui entrevistada pelo pessoal da Futurepreneur essa semana, me ligaram para saber um pouco mais do negócio, empolgados, eu super feliz conversando, e aí, bom, tem business plan, sim, tem deck, sim, está com o material pronto, estou, tipo, todos os checklists que ela queria ali, a gente estava ok, e aí ela me pergunta, tá, mas qual é a sua idade? Você está acima, você está abaixo de 39 anos, né? Não, e aí o segundo ponto, tem algum sócio que tem mais, menos de 39 anos? Tem um, um sócio, ele é majoritário? Não, e aí a resposta dela, assim, gostei demais do seu projeto, acho que faz todo sentido, eles dão um loa, um empréstimo e mentoria, só que tem um critério de idade e tem que ser majoritário, então acho que uma das questões importantes é saber disso, né, e se está dentro desse perfil, tem muitas oportunidades dentro desses processos. Acho que tem só um ponto que assim, eu analisei vários, só mais para pegar como exemplo, eu fiz o Shred, eu estou habilitado pelo Shred na Clixira, a gente acabou não usando por outros motivos, mas a gente fez todo o processo de habilitação, não é fácil, mas tem uma coisa que eu aprendi aqui conversando com investidores e de novo, investidores do lado oeste e lado oeste são completamente diferentes, até a forma de ver os negócios para como investir e eu lembro de estar discutindo com o investidor daqui e conversando um pouco sobre, inclusive, grants, ele olhou para mim e disse, mas para que você precisa de grants? Falei, cara, para me ajudar, para dar fluxo de caixa, para eu conseguir, inclusive, investir em marketing e outras coisas, para expandir o negócio. Aí ele virou assim, o investidor daqui vê o grants como uma muleta, se você precisa do grant, e se não for o Shred, por exemplo, que você está investindo em tecnologia e não sei o que lá, você não está fazendo um bom negócio. Então, se o seu negócio depende de grants, o seu negócio não é bom. Então, eu não vou investir nele. Em compensação, eles veem o financiamento, o endividamento como um sinal positivo. Porque dívida é uma coisa positiva aqui. no banco, você acredita no teu negócio, você colocou o King in the Game, colocou o teu na reta, então, beleza. Então, eu vou com esse cara aí porque eu vou tentar arrancar ele do poço que ele se enfiou. Mas se ele se enfiou no poço é porque ele acredita. Porque ele acredita, é isso aí, é isso aí, concordo com você. Então, a visão assim, eu vejo muito assim, ah, o grant, o grant é legal, é legal. Eu acho que alguns grants são incríveis, como, por exemplo, o Shred, para mim, em termos de grants, é um dos melhores aqui para quem está na área de tecnologia. Esses que vocês mencionaram, por exemplo, de contratação de estudante, cara, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim, tá? Eu usei, como a gente diz no Brasil, faca de dois legumes. Cara, você vai pegar gente que, isso é uma startup, você tem que lembrar disso, não é um grande negócio. Você vai pegar gente inexperiente que você vai ter que treinar, você vai ter que dedicar tempo, energia, para a pessoa entregar o que você precisa. Você não tem esse tempo. Esse tipo de grant é fantástico para empresas como a Google, como a Microsoft, ou como empresas que já tem médio porte e estão faturando pelo menos um milhão por ano em dólar. Mas para startups que estão começando a botar a operação aqui, você para e pensa nisso e eu tive essa experiência e fiquei um mês com a pessoa e falei, não dá, porque eu não tenho tempo para isso, não consigo ficar de babysitter da pessoa ali para me ajudar a botar o negócio para rodar e eu tenho que cuidar do negócio. De novo, é incrível, tem muita oportunidade, mas lições aprendidas que todo mundo aqui, o Lipson trouxe bem, eu também comentei que essa parte do como o investidor te olha quando você fica buscando de maneira incansável os grants. Grants é uma muleta para a visão do investidor aqui. O investidor americano então nem sabe o que é grant. Ele olha para você e fica... Vai faturar, cara. Olha! É, mas por estar aqui eu tenho uma relação muito próxima com o Searo, com o Vale do Silício e, cara, a relação que eles têm de quando... Eles gostam de ver empresas do Canadá para investir em tudo, mas ele tem uma relação e uma visão completamente diferente do investidor canadense. São, inclusive, mais... Não são tão conservadores, mas são muito mais tough na hora de conversar. É muito mais pão-pão, queijo-queijo. Muito bem. Bom, muito obrigada por vocês estarem aqui, Lipsio, Raquel, Tarifa e Cleberson e compartilharem conosco as experiências de vocês. Eu vou pedir para que, caso as pessoas tenham alguma dúvida, algum comentário, mandar um e-mail para o contact arrobalatantartup.org e, por favor, nos seguirem no Facebook para que nós podamos cada vez mais dar suporte à comunidade que querem internacionalizar os seus negócios. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.